Fala Arca, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre como começar o trabalho de definição de arquitetura. Essa é uma dúvida recorrente de quem está começando e às vezes até dos mais experientes que caem em algumas pegadinhas. Então, bora lá falar sobre isso. Arca, uma coisa que é comum, que a galera já tem enraizado, é começar um trabalho de arquitetura direto mostrando mais ou menos, envolvendo um arquiteto em uma reunião inicial, explicando o que é o projeto, funcionalmente e já se pede ali qual é o prazo para se fazer um trabalho de arquitetura. E quando o arquiteto às vezes fala ali uma semana, duas, já se coça a cabeça e fala não, não, peraí, meio dia, um dia, dois dias, já chega ali ou o gerente de projeto ou o PO, que às vezes critica bastante. Eu vejo essa reclamação recorrente nos grupos nossos, nos grupos que eu participo de discussão. Então, sempre a galera fala, poxa, e aí? E prazo, né? Como que eu consigo mostrar a relevância do meu trabalho? E aí é aqui que entra os pontos iniciais mesmo do trabalho, tá? Que é ali, poxa, tá bom, como que eu começo? Depois que eu conseguir ali, de repente, um prazo, mesmo que mínimo, né? Que eu conseguir discutir, que é comum, tá? A galera começa muito ali cobrando prazo. Beleza, agora a gente vai começar o trabalho. E aí? Por onde que eu começo? Começo definindo tecnologia? Começo definindo os padrões que eu vou usar? Por onde começar? Ah, aqui, antes de dar essa resposta pra você, vou te fazer um convite, tá? Bem rapidinho, prometo. A gente tá surtindo lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui nas descrições, o link pra você acessar meu perfil, um livro, um livro físico, tá bom? Que é top pra caramba. Então, eu convido você a entrar lá e participar dessa promoção pra ganhar esse livro. E eu, sinceramente, espero que você ganhe. Então, vamos continuar. Show! Então, o grande ponto não é você nem começar por definição de tecnologia e nem pela definição da arquitetura. são pelas perguntas. A primeira coisa que você precisa entender no seu projeto é que tudo gira em torno disso aqui. E isso aqui pode ser uma dor, tá? Um projeto, ele pode ser impulsionado por uma dor, ou ele pode ser impulsionado diretamente por uma nova funcionalidade. Tá? Essa novidade é que ela pode ser um sistema novo, pode ser uma funcionalidade nova dentro do app, pode ser um monte de coisa. Então, a primeira coisa que o arquiteto precisa entender é pra que serve o projeto que ele tá fazendo. Pra que serve esse desenho? Aonde que ele tá entrando? Qual que é o contexto que ele tá sendo inserido? E por que que isso é tão importante? Porque se você não entender qual que é o grande motivador, né? Aonde que a empresa tá ganhando com esse trabalho teu, vai ser muito difícil você acertar. Você talvez comece aí pra preciosismo em cima de alguma coisa aqui relacionada à novidade, ou em cima de alguma coisa que não tem nada, mas nada a ver com isso aqui. Com essa necessidade, com esse desejo da tua companhia, de quem tá pagando o projeto, tá? Então, é muito importante, antes de mais nada, essa sensibilidade com quem tá pagando o projeto. Entender o que que você quer do teu projeto. Qual que é o teu grande objetivo com esse projeto? Ah, eu quero ter mais usuários, eu quero dar uma funcionalidade nova pro usuário pra competir com o meu concorrente. Opa, então o concorrente já tem? Ou isso aqui é novo, novo, novo mesmo, a gente tem que fazer um negócio uau, né? O que que a gente precisa fazer? A gente tá correndo atrás do concorrente, ou a gente tá criando um negócio novo? Então, é legal você ter esse viés de negócio, esse banho de loja de negócio, mas não simplesmente entender o que que é o projeto. Entender a estratégia por trás do negócio, tá bom? O que que esse cara aqui quer ganhar com isso? Porque com base nisso é que você vai desenhar a sua solução, tá? É com base nas preocupações desse cara aqui que você vai começar a pensar, peraí, é uma novidade, então de repente é um MVP. O que que eu preciso muito? É colocar muito rápido no mercado? Então eu vou tentar pensar em coisas que sejam, de repente, um pouquinho mais seguras em relação ao que eu tenho, né? Em casa, time e tudo mais, padrões, coisas que a galera já conhece, uma coisa chamada arquitetura de maturidade, né? A gente não ouve mais falar isso no mercado, mas é uma coisa que desde lá de trás se falava-se muito, né? Que é tipo uma arquitetura que você já conhece, que já é madura dentro de casa, você reaproveita para problemas iguais, para problemas rotineiros, comuns. Mas lembra, não existe uma solução perfeita para tudo, para 100% dos casos. Você vai precisar fazer o quê? Customizar, tá? Não tem jeito, tá? Se você está lá no projeto como um arquiteto, você precisa customizar a solução. Você está ali para fazer um desenho, não para fazer exatamente igual. Se você entrar simplesmente com o pensamento inicial, de fazer uma receita de bolo, o que que vai acontecer? Você vai entregar um negócio muito igual aos outros e com grandes chances de precisar refatorar daqui a pouco, daqui a um, dois, três meses. Ou às vezes, né? Com o passar do tempo ali, esse cara aqui tinha a preocupação de fazer um negócio que aguentasse milhões de usuários. E você, na hora ali, estava pensando na novidade, em implementar um framework novo, em usar ali, Ark, alguma coisa que fosse relacionada à tecnologia da moda, para copiar ali a Netflix, para copiar a Amazon. E aí, o que que vai acontecer? Seu projeto vai afundar. Por quê? Porque você não está atingindo as expectativas desse cara aqui, entendeu? Esse cara aqui, ele tinha a expectativa de, de repente, colocar muita grana daqui a dois, três meses, ele não quis falar isso, de repente, numa propaganda, numa televisão grande, numa emissora grande, para bombar a plataforma. E aí, ele, pô, não falou para você que ele queria um milhão de usuários conectados. E é aí que mora o problema. É aí que mora o grande ponto. É muito importante a gente começar pelas perguntas, tá? Que essas perguntas iniciais aqui, do que que eu estou fazendo, é uma dor que eu estou resolvendo. Isso aqui pode ser também. Meu projeto está no ar. Já funciona, já está lá tudo bonitinho. Mas, o que que acontece com o meu projeto? Não está aguentando volume. Ou então, eu tenho medo que o meu projeto não aguente volume. O que que a galera acaba fazendo? Pedindo teste de estresse, teste de performance, para ver se a solução vai aguentar bombardear a aplicação com requisições. E isso é o melhor caminho? Nem sempre. Por quê? Porque, às vezes, a plataforma do cliente não suporta você fazer um teste desse tipo. Entendeu? Não vai suportar. Então, nada melhor do que você ter um mapa na mão e ter testado os pequenos componentes, fazer, projetar o negócio para aquela solução. Lembra, o negócio vai trazer para você o que, tá? Ele vai te dar um subsídio falando o que que ele precisa. Qual que é a necessidade dele, Arq? É isso que o negócio vai trazer para você. E você, como arquiteto, tem que fazer o quê? Responder como. Como que eu vou sustentar esse negócio? Como que a gente vai fazer a aplicação ser mobile para um público que tem muito capital aqui, muito poder aquisitivo? Ou não, o cara que tem um celular modesto, né? Ou não, o cara, puta, não precisa se preocupar com o celular, o cara vai usar diretamente no browser. Sempre vai ser browser, não precisa se preocupar com o celular. Então, por que você vai se preocupar com o celular? Então, esse é o tipo de ponto que você precisa considerar. Por isso que é importante levantar o que a gente chama de RAs, que são os requisitos de arquitetura, tá? São requisitos funcionais e não funcionais que impactam diretamente na arquitetura, Arq. E aí, a gente está falando, de repente, até de requisito de segurança, de LGPD. Eu vou deixar um link aqui para um vídeo que a gente fez sobre o LGPD. Uma dica super curtinha, que já salvou a minha vida e vai salvar a tua também. Acessa lá depois para você dar uma olhadinha. E não só isso, tá? Tudo que infere no teu projeto, Arq, tudo que pode prejudicar o teu projeto, ou direcionar o seu projeto para um outro caminho, uma preocupação que você não pensou, são os RAs, são os requisitos arquiteturais, requisitos de arquitetura, tá? A gente chama assim, né? Tudo que impacta na arquitetura. Então, super recomendo começar qualquer solução, não pelo desenho, não pela tecnologia, pelas perguntas. entender as dores dos seus stakeholders, tá bom? Entender exatamente quais são as preocupações de cada um deles. Catalogar tudo o que você tem dentro de casa, o que o teu time conhece, o que você tem de potencial de software para desenvolver, de parceria, né? Que pode ser explorada, de repente, uma solução que já existe no mercado. Para que reinventar a roda, né, Arq? Então, é aí que entra o grande ponto. O arquiteto, ele precisa fazer todo esse trabalho, toda essa análise, todo esse entendimento para, depois disso, aí sim, ele começar a pensar, legal, eu já tenho todas as respostas para essas perguntas. E agora, para onde que eu vou, né? Que tecnologia que eu vou utilizar? Já tem no mercado? Não tem? Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para achar o que colocar nesse projeto? Ou a gente vai realmente implementar um negócio novo, vai desenvolver um negócio novo? Se a resposta for desenvolver, aí sim a gente vai começar a pensar em padrões de arquitetura, padrões de projeto, né? Encaixando ele ali com a tecnologia. Não adianta você querer, né, eu gosto de dar um exemplo bem esdrúxulo mesmo, trabalhar com micro serviços usando a LVB6, né? Ou uma tecnologia que não é tão aderente assim ao paradigma. Então, toma cuidado, Arq, é legal você olhar isso com carinho, tá bom? Entender o teu cenário, entender os seus requisitos de arquitetura, e aí sim você casa. Desenho, primeiro desenho, tá bom? Faz o desenho da sua arquitetura, da tua infra, como que você vai escalar a sua solução, né? Como que você vai aumentar ela vertical, horizontal, no momento que for necessário. Às vezes escalar, que não é uma necessidade, tá bom? Não adianta você querer também trabalhar em cima de uma coisa, que o seu cliente não vai precisar, que a empresa não vai precisar. Então, por isso que eu falo, entender tudo no começo, levantar os requisitos de arquitetura, são, sim, os primeiros passos que você precisa dar. Depois disso você vai pro resto, tá? E como eu falei, o segundo passo, aí sim, é desenhar a tua arquitetura, fazer um desenho, né? Desde a parte de infraestrutura, até a parte da solução mesmo, do software, as caixinhas, como que elas vão se comunicar, as fronteiras com os outros sistemas, né? Entendendo tudo isso e tendo um catálogo do que você tem nas mãos, né? Parcerias, seu time, conhecimento técnico e tudo mais. Aí sim, né? Frameworks implementados e tudo mais que você já tem dentro de casa. Aí sim você vai pra novidades, pra tecnologias, pra se arriscar com coisas diferentes, tá bom? Mas de novo, Ark, importantíssimo, fazer o desenho, tá bom? Chegar com o desenho pronto, com uma solução pronta, antes de ouvir tudo isso aqui, todo esse cenário, antes de desenhar tudo isso, não é a fórmula do sucesso, Ark, não é, tá bom? Você chegar achando que sempre vai usar ali, vamos supor que você tem uma stack na cabeça, sei lá, eu tenho aqui, eu vou usar sempre, 100% das vezes Java, né? Por exemplo, 100% das vezes Oracle, 100% das vezes, não é por aí, às vezes você precisa de muito volume, escala, de assincronismo, talvez um banco não relacionado no meio, então tudo isso precisa ser levado em consideração. E como é que você chega nisso? Com perguntas. Eu tenho certeza que se você começar pelas perguntas, Ark, você vai conseguir sair do outro lado com uma solução muito, muito, muito melhor do que de qualquer outro arquiteto. Tá bom, Ark? Essa dica foi útil pra você, então deixa aquele like maroto pra gente. Legal? Super abraço, até a próxima! Obrigado.